Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo aqui com o meu violão novo Aqui é um Hoffman que eu descolei lá na loja Depois eu farei uma review desse violão aqui pra vocês E é o seguinte, hoje a gente vai falar um assunto que tem muita gente que me pede, muita gente que pergunta e tal Que é escala menor Então roda a vinheta e vamos lá Escala menor não é tão diferente assim da escala maior É uma escala como qualquer outra que tem uma sonoridade para músicas que tem uma tonalidade menor Que trabalham com acordes menores, enfim O que a gente tem que distinguir primeiro é assim Que a escala maior tem aquela sonoridade um pouco mais alegre E a menor parece que ela fica com aquela sonoridade um pouco mais triste Isso se dá ao fato de que a tríade da escala maior é composta por tônica, terça menor ou terça bemol e a quinta Então essa nota aqui, no caso aqui do dó, a nota mi Pra maior e pra menor Então ela fica menos Então a gente tem o costume de falar que a sonoridade maior é a sonoridade mais alegre A sonoridade menor é a sonoridade mais triste Isso acontece também com os acordes, arpejos, etc Isso não quer dizer que a música seja sempre triste Mas a gente tem essa associação pra mostrar Outra coisa importante também é o seguinte Quando vocês forem estudar a escala menor Vocês precisam estudar primeiro a escala maior Quem tem dúvidas sobre a escala maior Vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo Se quiser pause-se aqui, assiste lá pra depois vir pra cá Porque a escala maior vai dar base pra gente conseguir gerar e entender a escala menor Então vamos partir do seguinte Vocês estão vendo aí na tela Um exemplo de escala maior no desenho aí Certo? Então lá nós temos as notas naturais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó Então aí a gente compõe lá a tônica, terça maior, quinta, sétima, sexta, tal e a oitava Aí vai ter lá a escala maior Que fica esse som, né? Beleza No caso da escala menor Se a gente pegar a nota lá Que a gente chama de relativa também E colocarmos na ordem Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si A gente tem as notas naturais E a gente tem a escala menor Por quê? Porque do lá Pro si é uma segunda Mas pro dó É uma terça menor Olha a sonoridade triste aí Se fosse maior seria um dó sustenido Então A escala de lá menor Ela é basicamente a mesma escala de dó maior Porém ela começa da nota lá Então a gente leva o lá como a principal A tônica fundamental da escala E a partir dela a gente vai analisando as outras notas E vamos entender que vai chegar essa tria de menor aqui Entre o si e depois o dó Então no caso aqui As três notas aqui A gente vai ter um tom e meio Sendo que quando a gente tem escala maior A gente tem dois tons Então do lá pro si Eu tenho um tom E do si pro dó Sustenido Eu tenho mais um tom Então é terça maior No caso aqui Com as notas naturais Lá A gente tem lá Si e dó sustenido Meio tom aqui entre os dois Certo? Então basicamente a gente tem o costume de falar o que? Que a tonalidade de dó maior A relativa menor dele As escalas menores lá Na relativa menor você tem o lá menor São escalas iguais São sonoridades muito semelhantes Apesar de um ser maior e um ser menor Por quê? Porque eles são as mesmas notas Basicamente para resumir a grosso modo para vocês A escala de lá menor E a escala de dó maior são iguais O que diferencia é que uma começa da nota dó E outra começa da nota lá Então olha só Esse acorde aqui bem basicão Que todo mundo conhece É um dó maior Se eu tirar esse dedo aqui Eu tenho um lá menor Basicamente a mesma nota Da quarta corda para baixo Mesma coisa para os dois Só que um começa do lá E outro começa do dó Aí Então Não é tão difícil assim de se entender No início vocês podem ficar um pouquinho confusos E tal Mas depois vocês vão começando a acostumar Vão decorando As ordens aí Dos intervalos e das notas E vão conseguir aprender E por que é importante usar a escala menor? Porque tem muita música que tem tonalidade menor Trabalha com acordes menores E com escalas Então a gente precisa também estudar Então em diversos tipos de música A gente vai encontrar essas situações Bom Eu vou passar um desenho aqui E vou colocando depois no detalhe para vocês De uma escala de Lá Maior Que nós chamamos de Lá Maior Natural Lá Maior Real Lá Maior Tradicional Cada um fala de um jeito Então é uma escala de Lá Maior Básica Que seria essa aqui Eu vou tocar bem na manha aqui Para vocês irem ouvindo Então é uma escala de Lá Maior Então é uma escala de Lá Maior Então é uma escala de Lá Maior Que é a nossa base Lembrando então Ela vai ter a nota A escala terá as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó de novo e vai embora Se continuar vai repetindo Então Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá A oitava completa da escala Escala menor Tradicional aqui Isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vocês já ouviram falar Sobre Bachiana Escala menor Melódica Mera harmônica Harmônico Melódico Melódico Harmônico E tal O que que seria Essas coisas aí Porque é o seguinte A escala menor Tirando como base aqui A natural Que a gente já explicou E do Lá A real A gente tem as notas naturais aqui E essa ordem Que eu acabei de tocar Para vocês e mostrar No caso O que que acontece Quando a gente tem Uma escala harmônica Pela história da música Eles resolveram mexer Numa nota Dentro da escala Para ficar mais semelhante Com a sensação Da harmonia Tradicional maior Que é o que? O meio tom Entre A penúltima E a última nota Que no caso Seria a tônica também Ou a oitava aqui Aproximar No caso da menor Tradicional Ela é aqui Então resolveram fazer o que? Aqui E aí criaram A escala menor Harmônica Então ela tem A sétima nota Mudada aí Então ela fica Esse som De novo Tem essa sonoridade aqui Então olhem aí No detalhe Como é que fica Diferença de uma escala Para outra Olha como é que fica A menor Real E a escala menor Harmônica Então você vê a diferença Ela tem uma nota Que dá a diferença ali Aí o que que acontece Resolveram criar Mexer de novo Aliás Uma outra nota Da escala Que seria no caso A sexta Por que? Porque da sexta Para a sétima Ficaria uma distância Muito grande E aí Eles sentiam Na época Que atrapalhava um pouco A questão melódica A melodia das notas Então eles resolveram O que? Afastar um pouco A sexta Da quinta aqui E aproximar da sétima Então ficaria Essa configuração aqui Com a sexta E aí chamaria De escala menor Melódica Então tem esse som Acontece que Por tradição O que que se faz Com isso aqui? A gente vai Tocar a escala Na ida Como a gente falou Do grave Para o agudo Enfim A gente vai tocar Com essas mudanças Nas notas Aqui dentro Mas quando a gente volta A gente volta Ela real A gente volta Ela como se fosse A básica A primeirona Então ficaria isso Então toquei a primeira nota A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta Que eu mudei Coloquei um sustenido A sétima também E a oitava Quando eu vou voltar Eu já não coloco Aquela sétima aqui Próxima da oitava Já coloco a outra Depois a sexta Também Então a gente fala Que é sem os acidentes Então ficaria Essa sonoridade Dá uma olhada No detalhe Então aí a gente vai ter No caso Três exemplos De escala menor Todas são menores Porque tem a tríade menor Mas as outras notas Que completam Essa escala Tem diferenças E é aí que dá Os nomes diferenciados Então a gente Acabou explicando aqui já Então é isso Aí pra vocês entenderem melhor O que que acontece Lá na antiguidade da música No período Barroco A gente tinha um compositor Chamado Johann Sebastian Bach De Leipzig Na Alemanha Ficou muito famoso por lá Ele é considerado Um dos maiores Compositores da história Ele usava Muito escalas menores É claro Nas suas composições E ele resolveu Fazer o seguinte Ele pegou a escala Menor Melódica E fez o que Ele tocava Essa escala Ida e volta Com as alterações Nas notas Então ela não faz Aquele processo Que a gente tem De mudar A nota na volta Ele fazia Na época A escala Dessa maneira Ele não voltava Ele não voltava Da forma real Ele deixava Os acidentes Lá As alterações Ida e volta E aí ficou Caracterizado Que a escala Bachiana Ou escala Menor Bachiana Que na verdade É a escala menor Melódica Que vai e volta Com as alterações Das notas O quadro geral Com as quatro escalas Ficaria da seguinte forma A real Aí A harmônica A harmônica A melódica E a Bachiana Menor Bachiana Enfim Tá? Então são sonoridades É... Não tem Absurdas Diferenças Mas tem diferença Esse shape Que eu passei De desenho aqui Que é o das seis cordas É um shape bem simples Tá? Então A digitação Ela começa na quinta casa Então vamos passar a digitação Corda por corda Aqui pra vocês também pegarem Mão direita Pode fazer Polegar aqui Tô dando o exemplo Fazendo um polegar sim Mas pode fazer também Dedilhadinho Né? Um indicador em médio E palheta E palheta também Violão de aço No caso aí Quem tem Pode usar também Então ficaria o que? É... Sexta corda Quinta Sétima E oitava casa Quinta corda Também Tá? Então olha lá Beleza Na quarta corda Sétima Quinta E sétima casa Na terceira corda Quarta Quinta E sétima casa Na segunda corda Quinta Sexta E oitava casa E primeira corda Quinta Sétima E oitava casa Pra facilitar já A gente tem duas cordas Mi no violão É a mesma digitação E as mesmas casas Mesmas notas Tá? Já vai facilitar Uma corda a menos aí Pra decorar Então ficaria isso aqui E aí volta Então essa é a escala Que a gente tirou como base Pra poder depois Desempenhar as outras A gente pegou só uma oitava Aqui nas cordas de cima Tá? E agora eu vou passar Um exercício aqui De visualização Pra correr um pouco mais O braço Então é o seguinte Vou passar um exercício Bem simples Pra correr um pouco O braço Aqui pra gente estudar O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui Quinta E aí volta E aí volta E aí volta Cheque aí no detalhe No caso da escala menor Harmônica E no caso da menor melódica A gente vai fazer o que? Vai arrastar pra frente aqui Então é casa 5, 7, 8, 5, 7, 9 Dedos 1, 3, 4 1, 2, 4 Facilitar a vida aí Então olha lá Faz oitava na frente E oitava na frente E oitava na frente de novo Olha lá Aí só oitava aqui Já tá legal Olhando aí no detalhe Vocês vão pegar melhor Certo pessoal Então é isso Escala menor não tem segredo Se vocês ainda tem dúvidas Principalmente da parte teórica Sobre tríades também Que explica muito essas coisas Vou deixar linkado aqui Na descrição do vídeo Um vídeo meu Explicando parte teórica O que é tríade Como que é Fala também sobre a escala maior Vou deixar também linkado O vídeo Explicando a aula de violão Escala maior Pra vocês entenderem E aí depois vocês Assistindo aqui Praticando Vocês vão conseguir também aprender É claro Lembrando que tem vídeo aqui Desde a primeira aula de violão Quando você pega as cordas Aqui soltas Aqui primeira nota Como é que é Até agora Essa aula aqui Com escala menor Tem o último vídeo que eu fiz Pra quem quer tocar algumas músicas Já quer começar a tocar algumas músicas Então tem um vídeo que eu fiz Separei umas músicas com dois acordes Com dois acordes pra tocar Coisa bem simples Só coisa com dois acordes Bem fáceis aí Pra vocês tocarem E os outros vídeos de técnica Dedilhado Batida Ritmo Compasso Explicando um monte de coisa aí Pra vocês aprenderem Certo pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Estudem bastante Que isso aqui vai ajudar muito Na vida musical de vocês Certo? E é o seguinte Se você gostou desse vídeo Por favor Então não esqueça De avaliar o vídeo Então curta Favorita o vídeo Compartilhe aí Nas suas mídias sociais Vou deixar aqui também Linkado aqui Meu Instagram Facebook Twitter Enfim Um monte de coisa lá Curta a nossa fanpage também No Facebook Uma galera começando a curtir mais aí E também se inscreva no canal Para não perder outros vídeos Aqui a gente tem vídeo de review Tem vídeo de review de violão Tem vlog Explicando muitas coisas sobre música Tem aulas de guitarra Aulas de violão Um monte de review de equipamento aí De guitarra Tem bastante coisa aí Pra vocês assistirem aí Certo pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Nos vemos na próxima aula Então bons estudos Valeu Um abraço E até mais E até mais